O Balradio Perferino começou assim como um mero acidente, porque desde menino eu escrevia para jornais. Eu comecei com 14 anos, tive a felicidade de uma escola muito boa, porque foi a redação de um imparcial, onde tinha Edgar Corveiro, onde tinha Jorge Amado, James Amaro, Antônio Balpino de Carvalho. Grandes nomes, era uma escola espetacular. Eu não sei nem como agradecer a Deus ter ingressado ali. Bom, daí eu fui fazer imprensa no Rio de Janeiro. Eu trabalhei em O Dia, fiz reportagem de setor para o Diário de Notícias, com o Rubio Rezende, trabalhei em O Radical. E como havia uma rádio que pertencia ao grupo de O Dia, a Notícia, que era a Guanabara, eu achei por bem que devia jogar a polícia no rádio, não acreditavam. E um dia, uma reportagem de rua, o repórter adoeceu e eu fui mandado. Eu digo, poxa, eu nunca tinha feito rádio. Mas eu pensei, bom, eu vou descrever como se estivesse escrevendo para o jornal. Eu fiz isso e aí fiquei quase que permanente nesse programa. Consegui lançar o novo polícia nas ruas. E no Rio de Janeiro, quando eu estava já numa posição de destaque, eu estava já sendo considerado como revelação. O Davi Nassi me dando muita força, o Edmar Morel. É aí que meu pai adoeceu aqui em Salvador, ele teve um índice cerebral. Os outros irmãos não podiam se deslocar. Então, nessa hora eu recebi um convite do doutor José Ribeiro Rocha, que inaugurou a Rádio Cultura aqui na Bahia. Ele estava atrás de um homem para chefiar a reportagem, a notícia da reportagem. Ele me fez um convite, nós acertamos. Aí eu vim fazer rádio na Bahia, inclusive lançando a reportagem de rua.